Fernando Alonso deixou a Alpine para trás ao final de 2022, depois de várias dores de cabeça, com um carro não tão confiável assim, e também pela falta de confiança da equipe em suas capacidades, principalmente a longo prazo devido a sua idade. E vendo que perdeu agora, depois do GP do Bahrein, em que Alonso ficou em P3 e foi para o pódio, seu ex-chefe de equipe, Ottmar Zaffnauer, fez sua análise, e aproveitou para dar uma cutucada na idade de Alonso, dizendo Então, já que Ottmar não sabe ao certo, me diz você, acha que a idade irá prejudicar Fernando Alonso?